Cumprimentar o excelentíssimo governador do estádio Rondônia, Confúcio Moura, senhor prefeito do município de Pimenta Bueno, Augusto Plaza, em nome dele cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa do estádio Rondônia, em seu nome cumprimentar todos os deputados estaduais, deputado Walter Araújo, cumprimentar o senador Ivo Cassol, ex-governador, os empresários Eugênio e Euflávio, grandes empreendedores do estado de Rondônia, extensivo também às suas esposas, dos seus filhos, seus funcionários, que fazem com que esta empresa seja um verdadeiro sucesso aqui em Pimenta Bueno, em Rondônia, cumprimentar os deputados federais, Marinha Raup, Nilton Capixaba, Carlos Magno, Padre Tom, Natan Donadon, enfim, em nome destas autoridades, cumprimentar todas as autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores, dizer da nossa grande satisfação estar aqui, Eugênio e Euflávio, nesta confraternização, nesta inauguração, de uma obra que nos orgulha, orgulha muito Pimenta Bueno, orgulha muito o estado de Rondônia, eu que tenho andado o Brasil, que estou hoje ocupando um posto nacional, com o presidente nacional do meu partido, estive ainda, antes de ontem, no estado de Sergipe, ontem no estado de Santa Catarina, acompanhando o presidente da República, e exercício Michel Temer, em função da presidente Dilma estar para o exterior, visitando outros países, e eu sei que o nosso Brasil vive um bom momento. Nosso Brasil vive um bom momento da economia, resistindo crises internacionais, e o estado de Rondônia também vive um bom momento. Nós dois já passamos três estados brasileiros em volume da riqueza do PIB. Recentemente, nós passamos o estado do Piauí e o estado da Paraíba. Rondônia desponta no cenário nacional, em riqueza, em geração de empregos, agora com as usinas do Rio Madeira, que trouxeram para cá em torno de 30 mil empregos, e um investimento de mais de 30 bilhões de reais. Nós devemos aproveitar este bom momento. E o Eugênio e o Eugênio, mais do que ninguém, estão aproveitando este bom momento para investir. Então, nós que representamos o estado de Rondônia lá no Senado Federal, os deputados na Câmara Federal, temos que agradecer empreendedores do porte do Eugênio e do Eugênio. Porque é através de empresas como essa que Rondônia vai continuar crescendo e vai continuar passando outros estados. Apesar da nossa população ainda pequena, de apenas um milhão e meio de habitantes, nós já passamos, como falei, estados de 3, 4 milhões de habitantes aí pelo país afora. Então, quero aqui parabenizar a garra, a determinação, a força de vontade desses empreendedores que vieram para cá, sem muitas condições, como todos nós. O nosso querido Ulisses Guimarães já dizia uma frase que navegar é preciso, viver não é preciso. Não é que a vida não seja precisa, mas a navegação você pode direcionar o curso dela através de um GPS, de uma bússola e sair num porto seguro. A nossa vida não. Nós fomos trazidos para cá por uma esperança, uma expectativa de melhores condições de vida. Por isso que fez o Eugênio, o Flávio, as suas famílias e muitas outras famílias aqui acreditaram no futuro de Rondônia. E Deus foi generoso com todos nós e fez com que esses empresários prosperassem. Então, parabenizo você, Eugênio, você, o Flávio e a toda a família Cairu. Que Deus continue abençoando enormemente essas pessoas para que elas possam continuar gerando empregos para o povo de Rondônia. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.